Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a mais um vlog semanal Faz tempo que eu não faço um vlog semanal E dessa vez com o tema meio polêmico Que tá agitando aí o Youtube e tudo mais Já acordei com esse B.O. Pessoas enviando link lá no fórum Se antes vim no PV perguntar alguma coisa Nada, eu não ia nem falar desse assunto Mas o Toff tomou uma proporção que eu ainda não entendi Não entendi Antes da gente começar, se você ainda é inscrito, se inscreve e ativa as notificações Senta o dedo nesse like, meu irmão Depois você vai lá na descrição desse vídeo, vai todos os links da comunidade Cupom exclusivo do WhatsApp e do Telegram Nosso site de rifas, Realme 7 Pro, Infinix 08 e Poco M3 Meu irmão, tá esperando o que pra ir lá fazer uma fezinha Nossa comunidade no Telegram, com fórum se você tá precisando de ajuda Compre e venda nacional com anúncio grátis e aparelhos que já estão no Brasil E o nosso grupo de sorteio, se você tá no canal de cupom da comunidade Seja do WhatsApp, seja do Telegram Vai lá e coloca a barra participar toda semana Pra participar de sorteio de brindes diversos Na nossa live, quinta-feira, nove e meia da noite E se você quiser ajudar essa comunidade E ter acesso a tutoriais exclusivos A playlist já tá lá à disposição de todos os membros do canal aqui no YouTube Com a receita de bolo, meu irmão A receita de bolo do Louquinho Que a galera tá se dando muito bem E o Clube de Vantagens Sexta-feira agora Realme C11 Vai ser sorteado o repasse dele lá Só 506 reais Tá esperando o que, meu irmão Bom, vamos lá Acordei com esse BO Meu amigo Alisson colocou lá o print Do rapaz lá que mora em Hong Kong De um mexicano que mora em Hong Kong O Xiaomi chinês não tem mais Os serviços do Google Serviços do Google Na MIUI 12.5 Primeiro, já tinha rolado um negócio esquisito Da galera falando Que não tinha mais como instalar A Play Store Serviços do Google Dentro da loja da Xiaomi Na própria loja da Xiaomi Você buscar lá e instalar Tá aqui Tá rolando pra vocês aqui agora Tá lá Tá lá Tô gravando com K30 UTA Aparelho que só tem chinês Tá aí Foi instalado desse jeitinho aí Já achei estranho Falei no review Desse aparelho Que é o meu aparelho pessoal Agora vem essa história Bom, primeiro vou analisar a situação Quando teve Google em aparelhos chinês Os serviços do Google até tiveram Até já tiveram Em aparelhos que eram globais e chineses Vou citar dois aqui Que eu comprei que tinham serviços do Google O Redmi Note 8 Pro E o Mi 9 Meu Mi 9 era de 8 GB E o meu Redmi Note 8 Pro também de 8 GB Ambos chineses Só tinham versão chinesa Com 8 GB Versão chinesa com 8 GB Dava um erro Dizendo uma mensagem Que não podia continuar a instalação Na hora de instalar os serviços do Google Porque o que estava instalado no aparelho Era mais recente E não poderia ser feito um downgrade Mas isso por quê? Porque eram aparelhos que tinham chinês A versão chinesa e a versão global Então eles naturalmente colocaram a mesma E ocultaram E ficou de boa E na hora de instalar Dava esse problema Aí você só precisava instalar A Play Store Mais nada Depois tu baixava tudo E aí agora Essa 12.5 Pelo que eu sei Ela não foi certificada pela Google ainda Não está usando o Android certificado Google Aquele que paga-se o Royal de lá Para utilizar a Google Só tem chinesa O aparelho é chinês Sempre a Google Não tem aparelho chinês Dentro da China Rodando o aplicativo do Google De forma legal Lá é proibido E aí vem essa conversa Eu não estou entendendo Coloque aí nos comentários Eu não estou entendendo Meu amigo Emerson Está lá com a 1000 e 12.5 Está com os aplicativos do Google Instalou o normal Eu não estou entendendo O que O que Está gerando essa polêmica toda Talvez pela aquela notícia Da listagem É mudou o governo A fila esquece A fila já andou Né Eu não estou entendendo Essa polêmica Aí você vai dizer Se é clickbait Não sei Cabe a vocês Regularem o clickbait Se o cara faz um clickbait Você vai lá e se desinscreve Do canal Meu irmão Sai notícias Para gerar Comoção Aonde não tem Você vai lá Porque eu sinceramente Estou aqui Passei o vídeo Para vocês Você tem como instalar Dentro da loja Fazendo esse processo Rapidinho Você clicou lá Acabou Instala Dentro Da loja Da Xiaomi Dentro da loja Da Xiaomi Botaram link Esquerdo Para tu baixar Por fora Fazer um monte Não está aí Não estou mostrando Esse vídeo Eu gravei hoje Gravei hoje E eu não estou entendendo Essa onda Quando sair a MIUI Quando a MIUI 12.5 Ela estiver Já rodando O Android do Google Vai estar Com os aplicativos do Google E na China Não vai ter Você vai instalar Dessa forma aí Não realmente Não estou compreendendo O que está acontecendo Se vocês estão achando Que alguém está fazendo O vídeo Para fazer Para fazer Sensacionalismo Aquela coisa toda Vocês recolhem aí Eu não estou fazendo Sensacionalismo Eu estou falando aqui Da minha experiência De quem usa Dia a dia Um aparelho chinês Da Xiaomi K30 Ultra Correto? Todos os links Da nossa comunidade Na descrição desse vídeo É que assim A gente fala Por isso eu excluí O link lá hoje No fórum Coloquei lá Ainda coloquei O Dual Space É É É É É Que tem A Play Store Já embutida ali Aguardem isso daí Quem tem How Instala A Play Store Com ela Com o Dual Space Porque já tiraram A loja Já foi atualizado O aplicativo E tiraram A Play Store Do Dual Space Mas nós temos Eu tenho em nuvem Essa versão Nunca Não custa nada Guardar Pode servir Por um mãozinho E funciona perfeito Não Realmente Não estou compreendendo Comentem aí Pode ser que eu esteja errado Tem algum detalhe Alguma coisa Mas A princípio Já temos aqui Membros da comunidade Com 12.5 De boa Rodando É É É É É É Um Google Play Rodando Perfeito Sem problema nenhum Não estou entendendo Links na descrição Do vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo Vlog semanal